Olá, boa tarde Amazônia pra você que está em casa nesta terça-feira gostosa aqui na capital amazonense. Eu convido desde já você telespectador, fã do programa Amazônia Agora, a participar do nosso programa ao vivo, nos assistindo, mas também interagindo com a nossa produção lá no nosso facebook, facebook.com barra Amazônia Agora. Lá você pode deixar, olha só, as suas dicas, seus comentários, as suas sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Lembre-se que é você de casa que faz o nosso programa melhor ainda, de segunda a sexta. E que tal você ver o nosso programa na íntegra no Brasil e no mundo inteiro? É muito fácil, vai lá no nosso facebook, facebook.com barra Amazônia Agora. Vá no canto direito, esquerdo da tela, desculpa, esquerdo da tela. Lá você encontra o link AmazonSat ao vivo no facebook. Lá você pode ver o nosso programa na íntegra e participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E que tal você também interagir com a nossa produção, saber das coisas que estão acontecendo aqui nos bastidores, inclusive as fotos que a gente está postando, os nossos vídeos que a gente está tirando nesse momento. Sabe onde você encontra tudo isso? Lá no nosso Instagram. Amazônia Agora, tudo junto e você vai ficar por dentro de tudo que acontece sem ser aqui pela frente da câmera, por trás das câmeras, o que acontece por aqui. Então é muito fácil, Amazônia Agora, tudo junto e você ficar por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo aqui na nossa Amazônia. E que tal você rever os nossos programas? É muito fácil, os nossos quadros especiais, as nossas dicas, as nossas entrevistas. Você encontra todo esse conteúdo lá no nosso site, amazonsat.com.br ou então através do nosso canal de vídeos no Youtube, youtube.com barra canal AmazonSat. E é nesse clima gostoso aqui na capital, Amazônia está começando a nossa semana que você vai conferir os destaques da edição de hoje. O Unicef realiza encontro com representantes da Amazônia Legal. Vamos falar de economia, pois no Amapá o comércio aposta no aumento das vendas de fim de ano e oferece vagas de emprego temporários. Espetáculo Um Sonho de Natal começa nesta sexta-feira. Só aqui neste palco, cerca de mil artistas voluntários vão se revezar durante os espetáculos para contar a história do Menino Jesus. Em Rio Branco, no Acre Novo, reajuste no valor do combustível desagrada a população. Em Manaus, Brechó Solidário oferece produtos com preços acessíveis. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. A sua revista eletrônica já está no ar. Para começarmos o programa de hoje, vamos falar de investimento de tecnologia e ciência aqui na nossa cidade. Porque investir em ciência e tecnologia é um ponto importante para o desenvolvimento ambiental e econômico de uma região. Esta é uma das principais bandeiras levantadas pelos pesquisadores e representantes ligados a instituições de ensino e pesquisa. E nesta segunda-feira, uma reunião foi realizada para discutir a previsão da Lei Orçamentária Anual do Amazonas para 2014. A reunião aberta foi para tratar o orçamento do Estado para 2014 e os recursos destinados para a área de ciência, tecnologia e inovação no Amazonas. A previsão para a lei orçamentária do próximo ano é de 14,6 bilhões de reais. Nesse total, apenas 120,4 milhões são destinados a investimentos na área de CIT, número esse que representa menos de 1% do orçamento previsto. A gente pretende primeiro apresentar qual é a proposta orçamentária do governo do Estado, especificamente na área de ciência e tecnologia, saber os montantes que estão previstos de gastos para o ano que vem e, por outro lado, fazer uma avaliação se esses recursos são suficientes para a grande demanda que nós temos aqui no Amazonas para investir em pesquisas. Durante a reunião, a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, destacou a importância dos investimentos voltados para a ciência, como um eixo transversal para o desenvolvimento da sociedade. É importante a sociedade entender e esta casa, como representa a sociedade amazonense, saberem entender quais são os propósitos, quais são os investimentos de médio e longo prazo necessários, quais são as novidades que nós temos hoje para apresentar para o ano de 2014. Então, nós estamos aqui para conversar e para fazer parte desse debate que é extremamente salutar. Em 2013, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Amazonas, José Ricardo, também apresentou uma proposta de emenda à Constituição, na qual propôs um aumento de 1% para 2% no percentual de recursos destinados em projetos de pesquisas da FAPEAM. Essa PEC está em uma fase final de apreciação, juntamente com outras PECs nesta casa. A gente espera que, se não até o final do ano, mas início do ano que vem, seja apreciado, porque é muito importante e é um benefício maior para a pesquisa. E previsto na Constituição, isso obriga o Estado a colocar no orçamento sempre esse percentual. A discussão em torno dos investimentos reuniu representantes de órgãos ligados da área de CIT, de ensino e pesquisa. Bom, e agora vamos com informações direto do Amapá. Porque no Amapá, com o pagamento do funcionalismo público, o comércio aposta no aumento das vendas para este fim de ano. E para quem está em busca de um emprego, ainda há vagas para contratações temporárias. Isso é uma ótima dica e você confere os detalhes na reportagem. Em alguns dias para o Natal, o movimento nas lojas no centro de Macapá começa a atrair mais consumidores. Os clientes não abrem mão da tradicional pesquisa para encontrar o melhor preço aliado a um produto de qualidade. O comércio varejista está apostando alto nas vendas de fim de ano. O otimismo é tão grande que os empresários do setor ainda estão oferecendo vagas para o serviço temporário. Na entrada desta loja, o cartaz chama a atenção. Currículos estão sendo aceitos e há vagas para vendedor, operador de caixa, atendente de crédito e depósito. Uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Na nossa época agora, de final de ano, a tendência do movimento é super alta. Então precisamos de mais funcionários para ajudar na nossa logística também, que agora nesse período da área comercial é bastante movimento. Estamos contratando mais funcionários no final de ano devido ao movimento ser bem maior agora e também para que esse jovem possa ter oportunidade de entrar no mercado de trabalho. De acordo com o Sindicato dos Logistas do Comércio do Varejo, a expectativa é que as vendas de fim de ano sejam melhores do que nos últimos meses. E o recrutamento de novos trabalhadores agora é um outro sintoma de que o comércio precisa de uma injeção de novas vendas. O comércio não está igual ao ano passado, ele está tendo um reflexo do que está acontecendo no mundo todo, porque depois da globalização, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, ele também acontece no Brasil. O Amapá, que não deveria ser assim, porque por causa da nossa economia, que é contra-cheque, ele não poderia ter quedas de venda. Bom, e saindo do Amapá, agora vamos para o estado do Acre, porque o reajuste de 4% na gasolina e 8% no diesel não agradou a maior parte da população acriana. O aumento passou a vigorar desde a última semana passada. A Petrobras anunciou um reajuste nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Desde o último final de semana, a gasolina está 4% mais cara e o diesel 8%. O aumento, ainda segundo a empresa, atende aos princípios de uma nova política de preços a ser implementada. Desta vez, o reajuste diz respeito ao preço do óleo diesel e da gasolina nas refinarias. Aqui nas bombas, a alteração deve ser outra, ainda não definida pelo sindicato. O último reajuste realizado aconteceu em março deste ano. 2013 foi marcado por outros reajustes. Em janeiro, a Petrobras aumentou o diesel em 5,4% e a gasolina em 6,6%. A expectativa é que os postos elevem os preços à medida que recebam o combustível com a mudança. A população, porém, ainda acredita que o reajuste é desnecessário. Cada vez fica mais difícil para a gente. Tem que trabalhar e as coisas estão aumentando cada vez mais. O senhor acha que esse aumento é válido? Eu acho que não. Só quem sofre é a população, que tem que pagar por isso toda vez. Eu acho que não, né? No momento que estamos, aumentar agora mais de 4%, né? A gente está pagando já agora aqui a gasolina 3,23%. Aumentar mais é demais, né? E saindo do Acre, agora vamos para o estado de Roraima. Porque em Boa Vista, a capital acriana, encerrou na última sexta-feira o recadastramento biométrico. 84% do eleitorado realizou atualização. Mesmo assim, cerca de 29 mil eleitores que não compareceram aos cartórios eleitorais terão seus títulos cancelados. Confira o porquê na reportagem. Ele foi positivo, né? Embora falte 29 mil pessoas para fazer o recadastramento, ele foi positivo. Nós alcançamos 84,23% do nosso eleitorado. Essas pessoas que não realizaram o recadastramento, o que acontece com elas a partir de agora? Estão, a partir de hoje, estão com o título cancelado, né? Depois, nós estamos, o cartório está fechado essa semana para reestruturar o atendimento. E a partir do dia 9 estará reaberto para que o eleitor que está com o seu título cancelado procure o cartório para regularizar a sua situação. E no interior, quando é que começa o recadastramento biométrico ou não vai haver? Não, não haverá recadastramento no interior. Não há tempo hábil para que seja feito. Existe um planejamento, mas nada definido. Para depois da... Bom, e no Acre News de hoje, começa logo depois do programa Amazônia Agora, às 12h50, vai trazer o seguinte destaque. Que uma comissão de senadores visita o estado do Acre para acompanhar de perto a situação de imigrantes haitianos. Esses e outros detalhes você acompanha logo depois do programa Amazônia Agora, às 12h50, na edição de hoje. E o programa Amazônia Agora vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque ainda hoje temos notícias e entretenimento para você. Até o próximo bloco, um intervalo rapidinho. Até lá.